Quem foi que cavou dentro de mim esse buraco? Que deixou esse vácuo? Que me fez opaco? Que me fez tão pouco? Tão oco que até faz eco? Ah, se eu penso muito eu fico louco e tenho um treco Me jogaram nesse mar, mas não me deram mapa Antes mesmo de eu respirar, eu já levei um tapa Sou eu contra a rapa Mano, tem que ser macho Não é só a gravidade que quer te jogar pra baixo Às vezes acho que não me encaixo Nesse quebra-cabeça desconexo O meu peito é como essa imagem que você vê Quantas lacunas por preencher Quantas questões a serem respondidas Será que a vida uma eterna dúvida E a morte a maior dádiva Será cada dia um dia a mais ou um dia a menos Quem sabe Sinto meu corpo cair pela eternidade E as mãos de Deus que aos poucos me acolhe Meu peito é como um copo pela metade E a cada dia a vida me rouba um gole E a cada dia a oneger A cada dia a vida me traz Assim é something that I am Até a chacun de seus mortos la data Até a próxima Obrigado.